Abertura 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 Sobre seus muros, ó Brasil, os guardas Que todo dia e toda noite jamais se calharão O amor de Ti, ó Brasil, não me enganarei Vem aqui para Ti Vos que fareis lembrado, Senhor, não me estanceis Me diz a Ele descanso até que nos ponhará Por objetos de louvor na terra Chamados por o nome que a boca do Senhor dirá E a nossa justiça criará Até que nos faça ser coroa de glória Nas mãos do nosso Deus É o meu amor de Ti, ó Brasil Amém 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 Amém. 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 Amém.